A Força Aérea Brasileira e a Embraer realizarão um estudo conjunto para o desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado, VANT, com tecnologia nacional e de múltiplas capacidades. O documento que estabelece a cooperação foi assinado nesta sexta-feira, dia 23 de abril, no Comando da Aeronáutica, em Brasília. O estudo para o desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado, com alto teor tecnológico, tem por objetivo aumentar a capacidade da Força Aérea Brasileira na manutenção da soberania do espaço aéreo nacional, com custos e riscos reduzidos. Além disso, esse projeto auxiliará o fomento da tecnologia da indústria de defesa do país. Em processo de desenvolvimento, e com esse estudo, nós vamos possibilitar a ambos, tanto a Força Aérea Brasileira quanto a Embraer, estarmos no estado da arte em relação ao conhecimento hoje existente do mundo para esse tipo de solução de defesa, para esse tipo de solução de, inclusive, vigilância e acompanhamento de ameaças. Durante o evento, o comandante da aeronáutica ressaltou sobre a importância da parceria entre a FAB e a Embraer. O que nós estamos fazendo hoje, é, depois de 15 anos, nós acabamos de assinar o início do último sonho nosso, que era a fase 5 daquele requisito operacional, que é o firmamento do nosso compromisso futuro. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.